Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vocês me mandaram muitos comentários me pedindo festa do BTS, eu não sei se é assim que se fala o nome da banda, mas é uma banda coreana de K-pop, né? E aí vocês me pediram muito, muito, muito ideias para festa de BTS e eu tô aqui para mostrar algumas ideias para vocês. Espero que vocês gostem das ideias que eu separei e aqui abaixo vai ter um link onde vocês vão ser direcionados lá para o blog e lá vai ter moldes para vocês poderem decorar, vocês imprimirem em casa e decorar a festa da banda BTS. E aí 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 Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal De curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau E aí